Vamos lá! A mãozinha tá assim, ó! Tá lindo! Quem é você que me seduz com essa luz? Esse jeito de me olhar me envolve, me cativa E me enche de esperanças E me faz sentir criança com vontade de brincar Quem é você que levanta o meu astral? Que eu acho especial, que eu gosto de adorar Veio assim tão de repente, envolvendo docemente Me fazendo apaixonar Quando estamos com a cara, o meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas, imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar Só vocês! E aí? E aí? E aí? Ah, eu nasci pra te amar Quando estamos com a cara, o meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas, imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar E agora? E aí? 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 E aí?